para novos esclarecimentos e na época eu conversando com as minhas fontes eu perguntei, vem cá, mas isso significa que ele foi falho no depoimento dele? Isso não, é assim a dinâmica da delação premiada ele falou, agora tem dúvida a gente está com várias dúvidas e a gente vai... Como é que a gente está com dúvida? Nós temos várias dúvidas agora? Entendi então agora tem muita dúvida tem muita dúvida dúvida tipo, você quer dizer que você não disse que houve um golpe não, não disse então não houve golpe, não, não houve golpe o que houve? Olha, o presidente Bolsonaro falou o seguinte, se for comprovado que roubaram as eleições o que a gente pode fazer? foi isso que o Bolsonaro falou, só isso e isso é crime agora? é isso, é crime? É crime agora você falar isso Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio você que é o hater também seja bem-vindo o pessoal da Saidinha todo petista que saiu do presídio e vem aqui na nossa live falar oi, seja bem-vindo também e todos os patriotas aquelas pessoas que querem o bem do Brasil muita coisa para falar hoje não temos tempo para a gente cair muitos bate-papo vamos falar principalmente da questão do Alexandre Moraes e essa a base da mídia a mídia eles tinham tudo para prender o Bolsonaro era o vídeo aquele vídeo que vai mostrar tudo nós assistimos o vídeo e o vídeo não mostrava nada aí a mídia automaticamente muda e diz não, não, o vídeo não era tudo não o vídeo era só alguma coisinha a base da investigação verdadeira é o depoimento, a delação do Mauro Cid Mauro Cid vem à tona e diz Mauro Cid falou isso aqui vamos ler de novo o que Mauro Cid falou vamos ver o que ele falou olha o que ele falou Cid na nova versão sobre a delação nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe ué, isso não era a base para prender o Bolsonaro que o Bolsonaro era o golpista mas o Cid em sua delação disse que os investigadores eles o interpretaram mal engraçado né sempre o erro favorece a esquerda sempre quando há um erro ele favorece a esquerda interpretaram mal foi interpretação tá bom não foi que eles propositalmente quiseram colocar palavras na boca do Cid não foi mal interpretado o Cid falou que nunca disse que houve golpe aí o Cid ele vai depor hoje vamos ver o que que essa aqui a esquerdopata aqui fala sobre o Cid vamos lá ver de acordo com as mentiras a grande mídia vamos lá pode apurar uma coisa bem na sua linha Camila é que o depoimento o novo depoimento de Mauro Cid foi esclarecedor ele esclareceu dúvidas segundo a minha ó esclareceu que ele nunca disse que o Bolsonaro tentou dar o golpe eu acho que tá bem claro que ele esclareceu ó pessoalzinho investigadores vocês me interpretaram mal vocês pensaram porque o que que ele falou pessoal o que ele falou tá na matéria o que ele falou tá na matéria aqui eu posso mostrar pra você o que ele de acordo com a grande mídia tá a grande mídia tá aqui ó ó tá aqui ó tá tudo aqui a gente pode ler depois o militar contou os mitigadores olha só o que eles entenderam queria pressionar as forças armadas para saber o que estavam achando da conjuntura da conjuntura e que soube que o então comandante da marinha Almir Garnier anunciou com o golpe de estado anuiu com o golpe de estado colocando suas tropas à disposição do presidente isso isso foi o que a Rede Globo e companhia e os investigadores entenderam o que verdadeiramente o ele falou não sou traidor nunca disse que o presidente tramou um golpe o que havia era uma proposta sobre o que fazer caso comprovasse fraude eleitoral o que não se comprovou e nada foi feito isso foi o que ele falou então quando a querida da esquerda aqui a baba ovo do Lula ela diz que muitas coisas foram esclarecidas eu tenho certeza que ele esclareceu isso que ele nunca disse que Bolsonaro tentou dar um golpe e falei para vocês se Bolsonaro tivesse tentado dar um golpe ele teria dado um golpe não seria tentativa seria um golpe mas vamos lá vamos continuar lá a fonte também disse que mais uma vez usou a palavra lacuna a fonte hein pessoal a fonte hein vou começar a fazer vídeo assim também ó a fonte me disse que eu já ouvi de outras apurações que ele preencheu lacunas e que esclareceu várias dúvidas dos investigadores e aí eu quero explicar uma coisa eu tinha falado quando eu trouxe a informação do que que tinha dito o comandante o ex-comandante do exército Freire Gomes no depoimento dele eu tinha dito que o Mauro Cid seria chamado novamente para novos esclarecimentos e na época eu conversando com as minhas fontes eu perguntei vem cá mas isso significa que ele foi falho no depoimento dele isso não é assim a dinâmica da delação premiada ele falou agora tem dúvida a gente está com várias dúvidas e a gente vai como é que a gente está com dúvida nós temos várias dúvidas agora entendi então agora tem muita dúvida tem muita dúvida dúvida tipo você quer dizer que você não disse que houve um golpe não, não disse então não houve golpe não, não houve golpe o que que houve? olha o presidente Bolsonaro falou o seguinte se for comprovado que roubaram as eleições o que que a gente pode fazer? foi isso que o Bolsonaro falou só isso e isso é crime agora? é isso é crime? é crime agora você falar isso? pelo amor de Deus mas agora tem dúvida tá bom fala, fala querida fala, fala mais fala pra gente vai, fala agora porque ouviu outras pessoas vai checar ponto a ponto e ele foi preenchendo essas lacunas e tirando essas dúvidas dos investigadores então é nesse nesse caminho mesmo que anda a investigação está indo bem está avaliando eles avaliam que está indo bem a ideia é terminar no meio do ano essa apuração essa investigação sobre as tentativas de golpe de estado que foram que tiveram a participação e a liderança do ex-presidente da república Jair Bolsonaro então é isso o importante de entender desse novo depoimento é que não é que ele estava incompleto na primeira é que assim mesmo novas pessoas falaram novos elementos foram trazidos à investigação isso produziu uma série de dúvidas e essas dúvidas seriam ou não sanadas no depoimento do Mauricíde a boa notícia é que sim foram sanadas essas dúvidas preenchidas essas lacunas e segue a investigação essa é que o Gabriel botou esse negócio lá temos que mostrar isso aqui eu não posso ver isso aqui sozinho pessoal o povo brasileiro muita gente está assistindo isso aqui só para você ter uma ideia dos analistas da Globo vamos ver os analistas olha isso pessoal apesar de mais alta inflação de fevereiro traz boas notícias cara você não tem como inventar uma porra dessa você não tem como não rapaz isso é clássico pessoal isso é clássico dela o desemprego está horrível mas está muito bom a Amazônia está toda em chama mas não é tão ruim assim os índios Anonami estão morrendo mais do que antes mas é morte de amor a inflação está ruim mas não é ruim assim ai meu Deus e essas pessoas ganham dinheiro para ficar falando cara e ganha muito hein ganha muito mano mas é aquela coisa essa palavrinha essa palavrinha aqui apesar apesar de mais alta inflação de fevereiro pessoal essa frasezinha que a gente está vendo aqui escuta o que eu estou falando para você porque isso aqui é o segredo de marketing apesar de mais alta inflação de fevereiro traz boas notícias boas notícias é porque aí pingou o piques o Lula olhou assim e falou opa opa piques 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 porque essa foi boa essa aí merece um piques merece um piques grande piques 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 ela falou uma frase nossa a frase nossa rapaz a dona passapano eu vou dizer para você o nível do passapanismo ali ela tinha agudo o negócio virou meme ela virou meme ela hoje é o meme é a chacota do jornalismo mundial porque no mundo não tem ninguém que consiga passar pano como ela ela é especialista em passar pano é inacreditável o negócio assim é de outro nível então vamos lá o Cid como eu falei para você ele falou isso aqui Cid na nova versão sobre a delação nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe vamos lá vamos entender aqui rapidinho para a gente compreender e passar a bola para frente vamos lá entender rapidinho sobre essa situação que a gente precisa tem muita coisa para falar hoje o Cid tinha dado um depoimento e a Miria a Tocumedo toda a galerinha da Grobo e da grande mídia falaram o que o Cid tinha falado aí você sabe que na internet as pessoas automaticamente já começaram a atacar o Cid o Cid é traidor o Cid é do mal o Cid é petista o Cid é comunista o Cid é melancia já começaram a atacar o cara aí o cara ele apareceu e disse olha eu não falei isso ou seja a grande mídia mentiu a fonte da Grobo mentiu dizendo que ele tinha dito que Bolsonaro tinha preparado para dar um golpe e na fala do Cid foi eles interpretaram mal não foi uma má interpretação eles simplesmente mentiram abertamente exatamente porque eles querem criar uma narrativa porque o que eles querem é prender o Bolsonaro o que nós temos aqui é um exemplo de um teatro isso aqui é tudo teatro esse a Globo falando aquilo que a Suprema Corte quer que a Globo fale os investigadores investigando e falando aquilo existe se você percebe se você percebe existe uma um acordo um acordo as falas são as mesmas o investigador a a piada federal a grande mídia a Suprema Corte todos estão falando a mesma coisa você viu quando eles falaram que a democracia americana não funciona mais aí eles repetem a mesma coisa então esse sim é o gabinete do ódio eles falam exatamente a mesma coisa e aí esse teatro que a polícia está investigando o teatro de que a Globo notificando o teatro que isso tudo vai ter a investigação vai terminar no meio do ano e essa investigação do teatro vai ser entregue para a PGR que é outro teatro que vai entregar para o Alexandre de Moraes que é outro teatro que vão fazer um julgamento que é o circo e nós seremos ali o bobo da corte que vamos ficar assistindo esse circo que eles vão fazer com o objetivo de prender o Bolsonaro mas tudo é um teatro e o teatro é para fazer com que o mundo sinta que tudo que eles estão fazendo estão dentro da lei ele não quer tirar a máscara e dizer olha eu sou ditador mesmo aqui quem manda sou eu quem manda é o Xandão não ele não quer fazer isso ele quer usar a máscara e continuar o teatro para que todos sejam enganados como se tudo estivessem funcionando normalmente e esse é o trabalho esse é o trabalho a mentira acima da mentira para que isso aconteça e nós o nosso trabalho cara uma coisa é certa você tem que botar isso na sua cabeça o Alexandre Moraes já perdeu essa briga ele já perdeu essa briga ele não tem saída porque você precisa de uma vez por todas entender o objetivo o objetivo várias vezes a gente debate sobre por exemplo a guerra do Vietnã quem ganhou foi o Vietnã ou foi os Estados Unidos a Fábio quem ganhou foi o Vietnã a Fábio quem ganhou foi os Estados Unidos quantas pessoas morreram soldados do Vietnã quase 2 milhões quantos soldados americanos morreram 50 mil ué se 2 milhões quase soldados vietnamitas morreram e só 50 mil soldados americanos então os Estados Unidos ganhou a guerra não o objetivo da guerra era fazer do Vietnã um país livre se o país não foi livre Estados Unidos não conseguiu o objetivo então os Estados Unidos perde a guerra a guerra ela é ganha ou ela é perdida através do objetivo da guerra não quantas pessoas morreram o objetivo dessa guerra contra o Bolsonaro é acabar com o bolsonarismo e ele não acaba com o bolsonarismo não adianta ele pode tentar prender o Bolsonaro ele pode até prender o Bolsonaro mas o bolsonarismo não morre o bolsonarismo não será preso com o Bolsonaro isso já se dividiu o Bolsonaro não é mais um CPF ele é uma ideia ele é uma ideia então ele já perdeu Alexandre Moraes já perdeu essa guerra já perdeu daqui a 10 anos nós continuaremos falar sobre o Bolsonaro isso é fato então a ideia está ali e isso mata eles de raiva porque eles sabem que perderam e eles estão tentando recuperar estão tentando fazer com que essa ideia não exista mas eles já perderam essa ideia existe aí você vê jornalista o Bolsonaro é um zero à esquerda aí você tem mais de um milhão de pessoas na Paulista nós vencemos o bolsonarismo diz o boca de veludo só que nós temos um milhão de pessoas na Paulista como é que vocês venceram o bolsonarista o bolsonarismo se nós temos um milhão de pessoas na Paulista como é que isso é mesmo por que tanto pavor do bolsonarismo se vocês já venceram o bolsonarismo por que tanto medo por que chamar todo mundo que acredita diferente de extrema esquerda ultra esquerda direita extrema direita ultra direita mega direita godzilla direita é tudo gigantesco da direita o medo deles que agora em Portugal virou o medo deles que a Europa está virando Estados Unidos está virando Argentina virou o El Salvador está aí rebentando com vagabundo petista em lágrimas porque são apoiadores de bandido então tudo isso ele sabe que perdeu e no Brasil ele perdeu ele não tem saída não tem o que o Alexandre de Moraes possa fazer para prender a ideia Bolsonaro não tem Fábio ele pode prender o Bolsonaro pode o Bolsonaro cometeu algum crime não mas eles vão inventar é um teatro das tesouras vai fazer esse teatrinho até tentar prender o Bolsonaro mas a ideia não vai ser presa a ideia vai continuar e você vê hoje o Tarcísio se levantando com o grande defensor da direita futuro indo para Israel porque o Bolsonaro não pôde ir o Tarcísio está indo Tarcísio bateu de frente com a esquerdalha sobre a questão da polícia mandou para o raio que o parta não gostou vá para o raio que o parta mandou todos para o raio que o parta ou seja o Tarcísio começa a entrar nessa posição já começam as peças do tabuleiro mudando mas você só vê o bolsonarismo crescendo então ele já perdeu pode chorar pode se espernear pode arrancar o cabelo da careca tirar o short pela cabeça cara o Bolsonaro é uma ideia o bolsonarismo é uma ideia e ele não será preso com se o Bolsonaro for preso as pessoas têm que entender isso vamos lá entender aqui tem muita coisa para a gente falar hoje pessoal segura a ponta aí segura a ponta aí que tem coisa demais para a gente falar hoje vamos lá o pastor Silas Malafaia parece que tem sido um gigante gigante ele falou algumas coisas falando em gigante temos que dar crédito a quem merece o Paulo Figueiredo ele tem feito um trabalho extraordinário e aí o Paulo Figueiredo o Paulo Figueiredo